Olá! Hoje vim falar para você sobre o descolamento das unhas. Nós temos algumas doenças que causam descolamento das unhas. Claro, a mais comum é a infecção por fungos, a onicomicose. É muito comum provocar a onicólise, que é chamado descolamento das unhas. Mas não é só fungos que causam isso. Algumas doenças podem causar, como a psoríase. É muito comum causar a onicólise das unhas. Algumas medicações, quando ingeridas, por exemplo, alguns antibióticos, as tetraciclinas podem provocar onicólise. E algumas doenças também podem provocar onicólise, como o hipertireoidismo. Então, o mais importante, uma vez que você veja a soinha descolada, você deve consultar o médico dermatologista para o correto exame e o correto diagnóstico, certo?